Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, terceira semana do Advento, hoje dia 22 de dezembro. Hoje, bênção de proteção para os que vão viajar, as pessoas que vão pegar a estrada, viajar, visitar os parentes. Vamos rezar a Deus pedindo que tudo corra bem e que Deus proteja e abençoe nas partidas e nas chegadas. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Promissão, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês de promissão, que recebem e compartilham as bênçãos do dia, da noite. Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo, e a Sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no Evangelho de hoje, Maria entoa o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Estamos a poucos dias de entrarmos no Natal do Senhor, e a figura da Virgem Maria, nas leituras desses dias, vem mostrar esta união. Esta união profunda entre Maria e Jesus. Entre Maria e o mistério da encarnação. Maria é chamada Arca da Aliança. Sim, pois ela guardou no seu ventre o maior de todos os tesouros. Sim, pois ela acolheu no seu ventre o maior de todos os tesouros, o Divino Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Não só no seu ventre, mas no mais profundo da sua alma. Ela foi a escolhida, não só a escolhida, mas verdadeiramente preparada. Preparada para tão grande missão. Quem de nós foi capaz de escolher a própria mãe, o próprio pai que desejaria ter? Nenhum de nós foi capaz. A nenhum de nós foi dado esse poder. Jesus, ao contrário, o Filho Eterno. Ele pôde escolher. Escolher a própria mãe que ele queria ter. Pôde escolher a mãe de quem ele haveria de nascer. Não é maravilhoso isso? Você já parou para pensar nisso? Entre as virtudes de Nossa Senhora que mais se destacam, estão, sem dúvida alguma, a humildade e a obediência. Se pela desobediência de Eva o pecado entrou no mundo, pela obediência de Maria, graça e salvação vieram a nós, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Maria é a serva obediente. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria é, para nós também, modelo de humildade. O próprio cântico do Magnífico nos aponta para isso. A minha alma engrandece o Senhor porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, bendita, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. A grandeza de Maria está exatamente na sua humildade. O contrário da humildade, nós sabemos, é a soberba, é o orgulho. Satanás, o pai da soberba, instigou os nossos primeiros pais justamente a caírem no pecado da soberba, de quererem ser iguais a Deus. Maria, com a sua humildade, esmaga a cabeça de Satanás. Por isso o livro do Gênesis já vai dizer desde o início. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ela lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse tempo do Natal, quando nós contemplamos o presépio, nós precisamos aprender daquela cena. Nós precisamos aprender daquele acontecimento. Entre tantas coisas que nós podemos aprender ao meditarmos diante do presépio, com certeza é sobre a obediência e a humildade. Na figura de São José, da Virgem Maria e, é claro, do Menino Jesus, a Gruta de Belém nos ensina de maneira silenciosa e misteriosa sobre esse jeito que Deus escolhe para vir ao nosso encontro, para entrar na nossa história. Esse despojamento, esta humildade, que não é uma coisa banal, mas que está na essência dessa revelação de Deus. Por isso, o caminho do cristão, o caminho para nós, se nós queremos verdadeiramente viver essa dinâmica do projeto de Deus, do reino de Deus, devemos compreender que esse caminho passa, sem dúvida alguma, pelo caminho da humildade e da simplicidade, do fazer-se pequeno. Peçamos hoje, em nossa oração, esta graça ao Senhor. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, em oração nos colocamos, Senhor, na vossa presença e hoje queremos invocar a vossa bênção por todas as pessoas que vão viajar, por conta das comemorações do Natal, do Ano Novo. Colocai, Senhor, os vossos anjos, junto a esses filhos e filhas, essa pessoa que reza comigo, protegei os seus caminhos nas estradas, livrai-os de todos os perigos. Abençoai aqueles que vão viajar de ônibus, de automóvel, de avião. Guardai, Senhor, vossos filhos e filhas, protegei-os e livrai-os de todo o mal. Também aqueles que vão acolher parentes, familiares em suas casas, que desça sobre eles, Senhor, a vossa bênção, que os momentos vividos sejam momentos de alegria, de amizade, de confraternização e de fraternidade. E que desça sobre você que reza comigo esta bênção de Deus, especialmente você que vai viajar, a bênção de Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo pra você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe. Reze comigo a bênção da noite. Amanhã, tamo junto, com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.